E aí pessoal, hoje nós vamos falar do ciclo do nitrogênio, que é a primeira coisa que quando a gente monta um aquário novo, a gente tem que fazer, dizem que a gente tem que fazer a ciclagem desse aquário. E hoje vamos entender do começo ao fim o porquê fazer essa ciclagem e como fazer essa ciclagem da maneira correta, e são várias possibilidades. Saibamos desde o começo que responsáveis pelo ciclo do nitrogênio são as bactérias, tá? As bactérias que vão converter amônia em nitrito, depois nitrito e nitrato, depois outras bactérias, se for o caso, vão converter nitrato em gás nitrogênio, tá legal? Então é bom saber também que amônia, nitrito e nitrato, que são compostos nitrogenados, né, que vem da dejeta dos peixes e outras coisas, são absorvidos pelas branquias dos peixes. Concentrações tão grandes quanto até 60 vezes maior do que tem na água. É impressionante, né? Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. E o primeiro elemento que a gente vai falar é sobre o elemento amônia, que é o primeiro elemento que surge a partir dessa decomposição de tudo que se decompõe no aquário aí, vegetal ou animal. A amônia, ou também amoníaco, ou ainda gás amoníaco, ou a própria amônia NH3, é um gás incolor, alcalino e irritante. A irritação ocular e nasal em humanos é em 50mg por litro, disfunção pulmonar a 1000mg por litro, risco de morte em concentrações acima de 1500mg por litro, tudo isso em humanos. Muitas espécies, agora sim, de peixes, não suportam concentrações acima de 5mg por litro. É tóxica aos peixes acima de 0,01mg por litro. E em pH abaixo de 6, a amônia não é tóxica. Ela se ioniza e ela forma o NH4, que é a forma não tóxica dela. Os sintomas dos peixes são impreventilação, perda de equilíbrio, natação espiral e convulsões. A seguir, eu quero mostrar para vocês uma tabela que ilustra perfeitamente a relação que tem a amônia tóxica com o pH e a temperatura da água do aquário. Vamos lá? Para vocês terem uma ideia de como é essa correlação, quanto maior a temperatura ou maior o pH, é ou maior a concentração de amônia tóxica no aquário. Podem ver ali, no pH 6, na temperatura 30, a amônia é 0,08mg. Mas se a temperatura é 30 e o pH é 7,5mg, aí ela sobe a amônia tóxica, 12,5mg. Mas se no pH 7,5mg e a temperatura for 5mg, é 0,39mg. Então, tenham isso em conta, guardem essa tabela, tirem uma foto dela, guardem vídeos favoritos, o que seja, para ter essa ideia do quanto a amônia tóxica tem a ver com o aquário de vocês em relação ao pH e a temperatura, para poder evitar, para poder saber o quanto está tóxico ou não. O segundo elemento do ciclo de nitrogênio é o nitrito. Então, no ciclo de nitrogênio que começa as bactérias convertendo amônia em nitrito, nitrito é o segundo elemento desse ciclo. Ele é tão tóxico, quase tão tóxico quanto a amônia. Então, tem que prestar atenção. Ele é o resultado da oxidação da amônia pelas bactérias nitrificantes, como eu falei. Ele é menos tóxico que a amônia, mas ainda é muito tóxico, muito. Ele oxida a hemoglobina, então vai menos oxigênio para os tecidos e órgãos dos peixes. Por resultado, as brancas começam a ficar marrons, o peixe apresenta letargia. Em altas concentrações de nitrito, pode causar feridas, infecções e problema no controle osmótico. Como resultado disso, vem um monte de outros problemas no peixe. Os peixes, eventualmente, podem se jogar contra o vidro e objetos. Se vocês notarem isso, pode ser excesso de nitrito. Está faltando oxigênio para o organismo do animal. O peixe, em níveis mais altos, mas não letais, pode morrer de falta de ar. E leva 48 horas para se intoxicar, porém, leva o dobro disso para desintoxicar do nitrito. Com recursos que a gente vai falar nesse vídeo ainda. Então, preste muita atenção. Amônia e nitrito realmente são muito tóxicos para os peixes. Vamos para o próximo. E vamos agora para o terceiro elemento do ciclo do nitrogênio, que é o nitrato. Muitos aquaristas não dão importância achando que ele não é tóxico ou que precisa de níveis cavalares de nitrato para ser tóxico. E não é bem assim. Vamos lá. O nitrato é subproduto do nitrito e também da digestão dos peixes. Por isso que acumula, entendeu, pessoal? Acumula demais. Com superalimentação e superlotação, vai acumular demais. Peixes jovens são mais afetados do que os mais velhos, mesmo em níveis baixos de nitrito, diferente dos outros dois. Os efeitos são parecidos com os do nitrito no peixe. O nitrato é menos tóxico que o nitrito. Isso é verdade. Mas vocês vão ver que em altas quantidades ele também é muito tóxico. A intoxicação leva certo tempo. Em níveis muito altos leva pouco tempo. E a morte se dá em 24 horas. Após intoxicado, é de difícil reversão. Diferente dos outros dois, amônia e nitrito. Nitrato, intoxicação de nitrato, difícil reversão. Os sintomas são apatia, desequilíbrio, ficam no fundo, quietinhos, sem apetite e branqueamento do corpo do animal. Até aqui eu acho que você já entendeu mais ou menos os efeitos negativos dos compostos nitrogenados, da amônia e nitrito e nitrato. Tá bem claro que a gente deve buscar os níveis ideais deles, certo? Mas como que a gente faz isso? É isso que vamos descobrir nas imagens a seguir. Fique com a gente. Então vamos lá. Primeiramente eu vou deixar com vocês uma tabelinha explicando todo o processo de cada parte do ciclo de nitrogênio. Podem parar o vídeo, botar no favorito, tirar uma foto como quiserem. E agora eu vou falar como remover a amônia e o nitrito. Obviamente o primeiro caminho é a filtragem biológica. Através de mídias, bioesponjas, substrato, principalmente. Há outros. Também através de TPAs. Obviamente a gente vai trocar água e vai remover esses componentes da água colocando uma água nova que a princípio não tem esses componentes. Verificar se a água da torneira de vocês já não vem com amônia e nitrito. Também através de resinas mídias específicas que removem amônia e nitrito. Como por exemplo, Purigen. Ou M-Breden Pure. E por aí vai. São resinas específicas ou mídias específicas. Como por exemplo, a zeolita que também remove amônia e nitrito. Ou condicionadores. Como por exemplo, o Prime. E tem outros também, da Siaken e de outros fabricantes. Que eles não vão remover amônia e nitrito. Mas eles vão capturar esses íons. De modo que vai facilitar que o filtro mecânico de vocês consiga remover esses elementos. Certo? E o nitrato é muito parecido, mas tem algumas especificidades. Tem que melhorar a filtragem biológica. Tem que favorecer a criação de uma área anóxica. Para poder ter as bactérias desnitrificantes. São outras bactérias diferentes. A maioria não pode ter a presença de oxigênio alguma, sim. Mas a maioria não. TPAs tem que ser pequenas e numerosas. Não pode fazer uma TPA muito grande. Porque o animal pode ter um choque de nitrato e pode morrer por causa disso. Então, TPAs em caso de nitrito alto. Tem que ser feita no máximo 5% do volume da água. A cada duas horas. Baixando no máximo 50mg de nitrato por dia. Outra coisa que remove o nitrato também são as plantas. Elas precisam. Elas lançam mão de nitrato para fazer a fotossíntese delas. Não só elas, né? Mas é todo um conjunto de ações para poder fazer com que os níveis de nitrato fiquem embaixo do aquário, tá ok? E também resinas ou mídias específicas. Também vão conseguir remover o nitrato. E também o reator de enxofre. Só que reator de enxofre no aquário de alga doce não dá. A não ser que seja no aquário de alga doce de ciclídeos africanos. Porque vai ficar muito alcalina a água. Ou então no aquário marinho. Que também é alcalina. E finalmente, há condicionadores que também fazem a captura dos íons de nitrato. E facilita a remoção através de uma boa filtragem mecânica. Beleza, pessoal? Agora, como essa última parte que é remover o nitrato do aquário é a mais difícil. E que a maioria dos aquaristas de água doce não conseguem. Eu dediquei uma parte especial do vídeo que vem a seguir. Para falar especificamente sobre a desnitrificação. Vamos lá. A desnitrificação, então. Que transforma o nitrato em gás, em trogênio. Na maioria dos casos, é o que a gente busca no aquarismo, tá? A desnitrificação, então. Utilizando do tipo de filtragem pleno. O que é isso? É um fluxo d'água extremamente lento. Passando numa lâmina d'água. Lá no fundo do aquário, tá? Esse é um projeto, um tipo de filtro muito antigo no aquarismo. Principalmente no aquarismo marinho, tá? Se utiliza uma bomba muito lenta ou um compressor de ar. Para forçar lentamente a água passar por esse substrato. Ligeiramente alto, de 5 centímetros ou mais. Que tem elementos porosos e que sejam pequenos. Tipo basalto, argila, expandida, areia. Que não possa compactar demais também. A água tem que passar. Tem que poder passar, só que muito devagar. E lá embaixo tem uma alturazinha ali. Que permite que uma água, então. Uma água, entre aspas, morta, né? Bem lentamente se mova. Lá não vai ter oxigênio. Então a gente tem o pleno lá e tem a desnitrificação. A deep sand bed, que é o leito profundo, né? Também é um tipo de filtro. Uma filtragem de desnitrificação. Mas não utiliza nem bomba e nem compressor. Porém também lança a mão de uma zona anóxica. Sem oxigênio. A diferença, então, entre o pleno e o deep sand bed, o leito profundo, é que o pleno utiliza-se de uma camada relativamente alta de substrato. Mas não precisa ser tão alta assim. Porque ela é só para eliminar o oxigênio enquanto a água passa por esse substrato de maneira muito, muito, muito lenta. Mas passa, estimulada por um compressor de ar ou uma bomba. E lá embaixo, naquela lâmina muito fininha da água, é que vai ser feita a desnitrificação. Diferente da deep sand bed ou leito profundo. Que, então, a altura do substrato tem de ser muito maior. Pelo menos 15 centímetros de altura, podendo chegar até 40 centímetros. Por isso que alguns aquaristas preferem criar esse deep sand bed num aquário secundário, embaixo daquele aquário ali. Que, então, seria o sump, né? Um sump com um deep sand bed. Geralmente, os aquaristas, até aquaristas marinhos, principalmente, fazem esse tipo de manobra, né? E outra diferença entre o pleno e o deep sand bed é que os dois podem muito bem formar sulfeto de hidrogênio, né? Que faz parte do ciclo do enxofre. A diferença é, no pleno, ele não acumula. Porque ele é liberado aos poucos. Há um movimento naquela coluna d'água, que, em teoria, está morta, está parada, né? Lá embaixo do substrato. Há um certo movimento que vai subindo aos poucos, sendo liberado pela atmosfera aos poucos. E aí, não intoxica os peixes, porque é muito aos poucos. Já a deep sand bed pode acumular muito, porque fica preso. Não há uma circulação. E aí, vai depender do aquarista lançar a mão de estratégias para remover essas bolhas que podem se formar lá embaixo. Como, por exemplo, através da sifonagem, descendo um pouco mais. Ou através até de palitos de rache, por exemplo, para ficar cutucando aquelas bolhas e soltando aos pouquinhos e não deixar que acumulem. Essas não são as únicas formas de remover, então, o nitrato, pessoal. Ainda há outras e é do que a gente vai falar, tá? Para remover o nitrato, vocês podem lançar a mão de mídias especiais. Alguns fabricantes alegam que essas mídias têm buraquinhos tão pequenininhos e tão numerosos que permitem, ao mesmo tempo, a nitrificação e a desnitrificação. Os dois tipos de bactérias. Eu vou mostrar para vocês agora. Vou ilustrar no desenho para vocês. Como que eles acreditam que, após o biofilme ir ser depletado, ser esgotado oxigênio na primeira camada após o biofilme, como que acontece a desnitrificação nas camadas mais interiores, então, das mídias biológicas mais modernas, como o Ciporax ou qualquer uma que seja aí de vidro sinterizado. Mas fica esse entendimento de que o ideal é, então, que a gente tenha um filtro com várias camadas, como um canister ou um modular interno, e que a gente pode limpar mensalmente apenas metade dessas mídias e outra metade a gente limpe com mais tempo. Talvez semestralmente, se puder alternar entre elas, melhor ainda. Por quê? Muito simples. Vamos imaginar aí um filtro interno com quatro andares, quatro camadas, um canister, tanto faz. E aí, na primeira camada, a gente coloca, então, ali uma cerâmica normal, comum aí. Na segunda, também, cerâmica normal, comum. E isso já pensando no pré-filtro, ok? Por favor, tem que ter a filtragem mecânica antes. Na terceira camada, então, a gente coloca um Ciporax. E na quarta camada, a gente coloca também um Ciporax. Pode ser qualquer mídia de vidro sinterizado, pode ser qualquer uma que prometa que vai remover, que vai haver desentrificação, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Na primeira camada, as duas primeiras são de cerâmica comum, e as duas últimas são para desentrificação. O que a gente vai fazer? A cada mês, a gente vai limpar, espero que vocês saibam como limpar a mídia, se não sabe, aqui no canal tem explicando como limpar um filtro. A cada mês, a gente vai limpar uma das camadas acima. Ou seja, as camadas responsáveis pela nitrificação, tá? Por quê? Porque a gente quer promover uma oxigenação. A gente quer promover. Mas a gente não quer matar as bactérias de todos ao mesmo tempo. A gente não quer arriscar, a gente não quer atacar todos ao mesmo tempo. Então, a gente vai alternando para sempre ter um que está começando a colonização e outro que já está um pouco mais avançado, talvez quase saturado. A mesma coisa nas de baixo. Só que como nas de baixo demora muito mais para a chegada de desentrificação, porque tem que formar um biofilme muito grosso, que vai depletar oxigênio na entrada dessa mídia, então a gente vai fazer essa manutenção a cada seis meses nas de baixo. Ou seja, seis meses manutenção numa, fechou mais seis meses na outra. E assim a gente vai trocando. É claro que dá para fazer testes e pode diminuir ou aumentar esse tempo de acordo com a carga biológica do aquário de vocês. Então, vocês têm de fazer essas medições e ajustar de acordo com a realidade de vocês. O que a gente fez aqui foi indicar para vocês muitos caminhos possíveis para ter uma filtragem adequada, eficiente, e que tenha todo o ciclo do nitrogênio do começo ao fim. Amônio, nitrito, nitrato, gás e nitrogênio. A gente pode optar por ter muito trabalho no planejamento no começo dessa filtragem, ou muito trabalho depois da manutenção, fazendo muita TPA. Aí vai do aquarista, da realidade dele, de o que ele prefere fazer. Entendo que os pilares do aquarismo, pessoal, são, em primeiro lugar, paciência. O segundo, informar-se sempre, aprender sempre, como você está fazendo nesse vídeo. O terceiro é consultar aquaristas mais experientes que possam dar um feedback, dar um conselho legal para vocês. E por último, mais importante, é amor aos animais, que é por isso que a gente está nesse hobby, e sem isso, não há como alcançar o sucesso. Tá legal, pessoal? Agradeço muito quem ficou até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês aquaristas, e um grande abraço. Até mais!